Música Justiça Federal em Sergipe vai julgar ações sobre derramamento de óleo em praias do Nordeste. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a primeira sessão do STJ ratificou o liminar deferida pelo relator, ministro Francisco Falcão, e declarou a competência da primeira vara federal de Sergipe para processar e julgar as ações civis públicas relativas ao derramamento de óleo em alto mar, no litoral da região Nordeste do Brasil. Em novembro de 2019, o ministro Francisco Falcão suspendeu a tramitação dos processos relativos ao desastre ambiental ocorridos naquele ano e, para os requerimentos de urgência, estabeleceu provisoriamente a competência da Justiça Federal em Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre o caso. Além de Sergipe, ações foram protocoladas pelo Ministério Público Federal em Alagoas, Pernambuco e Bahia. O conflito de competência foi suscitado pela União e pelo Ibama, para que todas as demandas ligadas ao tema fossem reunidas no juízo de Sergipe pela necessidade de um tratamento uniforme, coordenado e eficiente da matéria administrativa e judicial, de forma a evitar decisões conflitantes. Os dois órgãos teriam acompanhado a situação do desastre com vistorias diárias em praias de todo o trecho afetado, de 2.500 quilômetros, e acionado o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Praias sob Jurisdição Nacional, nos termos do Decreto 8.127, de 2013. O ministro relator, Francisco Falcão, afirmou que as ações civis públicas têm como causa o impacto ambiental degradador decorrente das manchas de óleo que apareceram em vários pontos da costa nordestina. Além disso, o pedido de adoção de medidas necessárias de contenção e recolhimento do material poluente é comum a todas as ações que tem o Ministério Público Federal como autor e a União e o Ibama como réus. Por fim, o magistrado explicou que a reunião das ações na Vara Federal de Sergipe está de acordo com a legislação, pois a área prejudicada é o litoral brasileiro, de abrangência nacional, e a primeira ação foi protocolada naquele juízo, que se tornou prevento para os demais processos.